O que é impossível? A qualquer momento estou lá Telefona para me encontrares Telefona para me encontrares Seja quando for, em qualquer lugar Eu vou estar contigo para te ajudar Trigo latente, estou sempre presente Tu sabes que podes chamar quem possa bom Qual é meu? Telefona para me encontrares